Boa noite, eu sou o Davi e vou mostrar pra vocês o som sensacional desse cara que marcha o 9000 312 AX7 Som limpo, mostra aí o que começa E a distorção agora E a distorção agora E a distorção agora E a distorção agora E o equalizador age muito bem E a distorção agora E a distorção agora E a distorção agora E a distorção agora Pronto? A distorção agora E a distorção agora